Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o Christian Barleta, o Barleta, ele vem sendo um dos grandes destaques do esporte nessa Série B, principalmente depois da chegada do técnico Pepa, que começou a colocar ele muito mais como titulado que os outros técnicos. E a verdade é que o Christian Barleta, segundo um site, que aí eu já vou falar sobre esse site, vou falar sobre essa notícia que saiu, ele crava que dois times ingleses que estão jogando a Premier League têm interesse na contratação do Christian Barleta. Eu já quero começar o vídeo falando o seguinte aqui, tá? O Christian Barleta, ele comentou sobre isso, eu vou trazer o áudio, por quê? Porque eu estava na coletiva ontem do Barleta e eu não consegui gravar o vídeo, mas eu estou com a sonora que o esporte me enviou e eu vou colocar o áudio do Christian Barleta respondendo sobre isso. O próprio jogador, ele respondeu sobre essa especulação. E eu quero falar um pouquinho também sobre um momento que vai chegar agora, né, com relação ao mercado da bola, com relação a especulações, contratações, enfim, tem muita coisa que eu quero conversar sobre isso aqui. Antes de mais nada, eu pedi pra você, ó, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo pra você aqui todas as atualizações no meu esporte, vídeo do Leão da Ilha, todo santo dia, pra você ficar sempre bem informado de todas essas informações, a gente tá trazendo apurações, notícias nossas, comentamos notícias de outras pessoas, que é o caso desse vídeo também aqui. A gente deixa você antenado de tudo, tá bom? Sem perder muito tempo, vamos lá, porque o site que trouxe essa informação, tá? Eu vou trazer o nome pra vocês aqui, é o rtiesporte.com.br. Eu confesso pra vocês, eu não conhecia esse site, tá? Eu não conhecia esse site, então assim, eu não vou afirmar que tem uma credibilidade, mas também não vou afirmar que não tem, porque como eu não conheço, eu não posso dar essa opinião sobre isso aqui, tá? Mas vamos lá pra matéria que saiu nesse site. A matéria fala o seguinte, ó. Esporte liga alerta e aguarda propostas da Europa por Christian Barleta, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, o atacante Christian Barleta teve uma das suas grandes atuações na temporada. Na noite desta última quinta-feira, o jogador foi destaque na goleada por 4x0 diante do Guarani. E eu já quero até aqui me corrigir, cara, porque assim, quando eu tava no jogo lá, eu falei que o melhor jogador da partida tinha sido o Lucas Lima. Mas eu me corrigindo aqui, o melhor jogador da partida foi o Christian Barleta. Ele comeu a bola, comeu realmente a bola, jogou muita bola, fez gol, deu assistência de letra. Então assim, vendo depois a partida, os lances, realmente eu errei, tá? O Christian Barleta foi realmente o destaque dessa partida. Aí vamos lá. A noite contou com uma assistência de letra e participação em mais um gol após cobrança de escanteio. Ou seja, o cara deu duas assistências. Duas assistências não, né? Porque a assistência do gol do escanteio que ele bateu, acabou que o Fábio Matheus desvia e o Chico faz o gol. Mas ele teve participação em gol, teve assistência e fez gol. O jogador de 23 anos foi contratado no começo da temporada após entrar em litígio com o Ceará e firmou compromisso com o Sport até 31 de dezembro de 2028. Isso é importante a gente lembrar que o Barleta tem mais três anos de contrato com o Sport. Contudo, os bons números chamam a atenção de equipe do exterior que já buscaram informação sobre o atacante, tá? Nesse sentido, o Sport se prepara e aguarda receber propostas pelo jogador na próxima janela de transferências. Isso porque em junho o atacante foi sondado por times... Cadê? Dei uma atualizada aqui... Foi sondado por times do futebol mexicano que demonstraram interesse no jogador. Além disso, a agência RTI Sport apurou que dois clubes do futebol inglês monitoram a situação do atleta. Eu acho que se pronuncia assim, tá? Ipswich e o Brentford. Ambos da Premier League estudam a possibilidade de enviar um representante ao Brasil para acompanhar as últimas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. A ideia é ver no estádio as partidas entre Ponte Preta e Sport e Sport e Santos. A partida com a equipe paulista pode, inclusive, representar a decisão do título, né? Ou seja, entre Sport e Santos. De acordo com o portal Transfer Market, o jogador tem um valor de mercado de 12 milhões de euros. De 12 milhões... De 12 milhões... Já tem aqui. 12 milhões de euros. 7,4 milhões de reais na cotação atual. Isso aqui é um... Ah, entendi. 1,2 milhões de euros. 7,4 milhões na cotação atual. Atualmente, o esporte, o esporte atacante, tem um salário mensal que gira em torno de 80 mil reais, que representa 960 mil por mês. Eu não sei também sobre valores, tá? Inclusive, eu acho... Desculpa a minha alergia, tá? Eu acho um valor muito baixo para o Barleta. Eu acho que ele não ganha isso aqui só por mês, não, tá? Mas é um achismo. Eu não tenho essa informação. Aí, eu estava ontem na coletiva do Christian Barleta, onde ele respondeu algumas perguntas e respondeu essa pergunta. Como eu falei, eu não tenho aqui o vídeo, mas eu tenho o áudio. E eu vou trazer aqui a sonora do Christian Barleta. Preste atenção aí. Barleta, minha pergunta nem seria essa. Seria pelo momento também do esporte. Mas tem um texto aqui que fala de que dois clubes da Inglaterra estariam interessados no seu futebol. É o It's Sweet e o Grantford. Inclusive, o texto fala que eles pensam em enviar dois representantes ao Brasil para acompanhar o jogo contra a Ponte e contra o Santos, que é aqui na ilha. E você tem contrato com o esporte até 2028. Primeiro, eu queria saber, em tempos de fake news, se isso procede. E se procede, se seu empresário já comunicou isso a você, o esporte já comunicou isso a você. O que é que tem de verdade nisso? Boa tarde. Cara, quanto a isso eu não estou sabendo. Mas mesmo se tivesse também, eu acho que essa questão de contrato. Eu tenho contrato com o esporte, então quem resolve isso é a diretoria. Se for bom para os dois lados, tudo bem. Mas estou focado aqui, principalmente nessa reta final da Série B. Que a gente está focado no nosso grande sonho aí. Então, acho que eu tenho que estar prestando atenção ali dentro do campo. E essa questão extra-campo eu deixo para o meu staff e o pessoal do esporte também resolver isso. Boa tarde, Marleta. Parabéns pelo jogo de ontem. Eu queria fazer duas em uma. Primeiro, você acha que ontem foi a sua melhor partida com a camisa do esporte? E segundo, pensando para o futuro, você é um cara muito jovem. Você tem contrato com o esporte até 2028. Mas muitos torcedores falam que você é um cara que tem um perfil, inclusive, europeu. E todo jogador tem esse sonho, né? De ir no futuro, de jogar fora do Brasil. Você tem essa pretensão de ir no futuro, ter uma oportunidade de jogar fora do Brasil? Acho que foi para mim. Obrigado. Boa tarde. Eu acho que sim. Acho que foi uma das melhores partidas da minha carreira. Já tive outras partidas que participei em mais de um gol no mesmo jogo. Mas eu acho que pela atuação, pelo contexto ali do jogo, eu acho que sim. E com certeza, cara. Como você falou, acho que todas as pessoas que sonham alto, né? Acho que elas sonham em ir para o time da Europa, algum lugar assim. E eu tenho esse sonho, mas como eu falei, eu vivo hoje. Então, acho que eu estou muito feliz aqui no esporte. E essa série B está sendo, esse ano também, para mim, está sendo muito bom. Então, eu estou muito feliz aqui e quero conseguir esse sonho junto com o esporte. Tá aí, meus amigos. Essa aqui foi um trechinho. Eu fiz uma pergunta. Você viu que o repórter perguntou sobre isso. Ele falou, ó, não estou sabendo. E mesmo se estivesse sabendo, isso seria uma coisa que o staff trabalha e o esporte também. Mas ele deixou bem aberta a situação de que, ó, se for bom para mais as partes, tudo bem. Mas ele falou que não está sabendo de nada. E aí eu perguntei se ele teria esse interesse. E ele respondeu que, cara, é um sonho de todo jogador. E, claro, ele trabalha para isso. O jogador brasileiro, ele trabalha para jogar na Europa. Eu acho que é o grande sonho de qualquer jogador de futebol. Até porque, financeiramente, é outro nível. Visibilidade mundial é outro nível. Então, claro, o Christian Barleta, ele tem o direito e tem a obrigação de sonhar com dias melhores também para a sua carreira. Tá aí. Quero saber a tua opinião. Você acha que o Christian Barleta pode deixar o esporte? Pode jogar na Europa? Comenta aqui. Estou gaguejando para caramba a minha alergia aqui. Daqui a pouco eu estou voltando com mais um conteúdo. Um abraço. Até já. Tchau, tchau.